Entre os dias 2 e 5 de maio será realizado um evento de transformação digital aqui em Aracaju. A semana será composta por uma série de palestras e workshops ministrados por especialistas em diversas áreas da tecnologia da informação. Mas quem tem todos os detalhes e vai trazer mais informações para você é o repórter Vinícius Messenas. Olá Vinícius. Renan Barbosa que é coordenador dos cursos de tecnologia da Estácio para entender como é que vai funcionar essa mega programação. Renan, boa noite para você. Boa noite Vinícius, boa noite Gilvan, tudo bem? Então vamos trazer aqui para o estado um evento de peso para que toda a comunidade de tecnologia e também a comunidade que está ao nosso lado, que é a nossa população, que eles possam conhecer o que é TI, entendeu? Então a tecnologia, o Tech Week, o Estácio Sergipe, vem para trazer palestrantes do estado, fortalecendo a nossa indústria, fortalecendo a nossa mão de obra e mostrando para todos que estão com a gente que a tecnologia pode ser acessível para todos, desde que a gente possa conseguir trazer como ODS da ONU, como reduzir a desigualdade. Por isso vamos ter palestrantes mulheres, uma das, Carla Almeida, Lanay e Liliane, são pessoas que trabalham aqui no estado, mas também para fora do estado. E alguns outros palestrantes de peso, como o Fábio Gomes, que trabalha na ISH Tecnologia, uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina. E sem falar dessa grande programação, um desses palestrantes faz parte aqui do time da TV Atalaya, que é o John Eric, diretor de tecnologia e inovação, que também vai estar palestrando, além dele, os outros palestrantes, inclusive para estudantes da rede de ensino, público, privado. Isso, isso. Vamos ter palestras específicas, oficinas específicas para alunos do ensino médio e alunos de escolas particulares também. E na quinta-feira, como você falou, vamos ter o John Eric, que vai palestrar sobre a tecnologia na comunicação e essa evolução na quinta-feira, às 19 horas, ele vai estar lá com a gente e é isso. Então, para participar, dá tempo ainda, sei que tem vaga e é de graça, viu? Basta levar o quilo de alimento para contribuir com a ODS, como você bem falou, que é um projeto diretamente da ONU. Isso, isso. Para contribuir com a desigualdade social, nós estaremos arrecadando um quilo de alimento, tá? E aí você basta se inscrever lá no Simpla ou acessando o Instagram, custei.estácio, Lá tem toda a programação e como se inscrever. E é isso. Ok. Muito obrigado, Elis Renan, por sua participação e informações. Está feito o convite, viu, Gilvan? De 2 a 5 de maio é a Tech Week da Estácio, viu? Está todo mundo convidado. Basta levar aí o seu quilo de alimento e se debruçar, se emergir no que diz respeito à tecnologia aqui em Segipte, no Brasil e no mundo todo. Volto com você. Está bem, Vini. Obrigado, viu? Mais uma vez.